Passos! Passos! Vai, vai! Olá! A mãe! Você canta do varão! Que lindo! A mãe! O varão já sabia! A mãe precisa! Preciso! Preciso! Preciso um varão! Preciso um ciclo que chama a PAPA SOU para voar o varão! Ai! Olha, vai para Norte! Que lindo, está ali ao fundo! Cuidado, cuidado! Está ali o nosso! Está ali o nosso lenão! Está ali o nosso lenão! Ah, ele parecia bem robusto. Eu pensei que ele ia-se queimar todo, olha. Olha, para, para! Listo está, João.